Boa tarde a todos, aí pessoal meus Rignet aí ó, esse aí é o Léo, bem mais assim ó, isso aqui é ali ó, ó, são todos tirados de novinho ó, todos dois, de dedo, aqui a portinha aberta aqui pra eles, é uma passeada assim aqui por cima da gaiola ó, aqui é a fêmea ó, bem manchinha, tá querendo pegar o celular e aqui é ele ó, ó, tirado de novinho ó, ela tá querendo pegar o celular ó, então, você corta, tá nessa gaiola aí pessoal de após, ó, ele como uma variação de frutas, eu coloquei agora giló ó, estão pegando bem, banana ó, maçã, milho verde, ração ó, farinhada, ó, estão soltos os dois aí ó, espaço dia brincando, ela deixa a porta aberta aqui, eles entram, ó, saem, tá nesse galão aqui, embaixo tem meu casal de galoposita aí ó, pequeno, carmelho aí ó, ó, aqui fica lá ó, bem à vontade, tá aprendendo umas palavrinhas ó, aqui é ele ó, aqui ali ó, tá subindo aqui no meu ombro, aqui no meu ombro, aqui é um macho ó, bem mancinho ó, ó, vai, tá uns dois agora aí ó, eu faço o dia brincando aqui, desce, vem aringar com um pequeno aqui ó, com ele, ó, e aí depois sobe de novo ó, ela que querendo pegar o celular ó, aqui é a cena, o macho tem um verde mais concentrado, um verde oliva, e ela é mais ou menos um verde cana, casalzinho aí, só tem mais ou menos um verde aí pessoal, sete, sete meses, por aí ó, mas repete, criado de novinho aí ó, não morda ó, não belisca, ó, e se passa o dia todo brincando assim ó, as vezes voa aqui pro chão, correr atrás de mim, depois coloca eles na galóia de novo ó, aqui é a fêmea, ela é um macho ó, eu cheguei nessa altura assim a gaiola pra sempre estar interagindo com eles, casal de Rignet, verde, filho de, de pai azul com amarelo, e o pai portava branco, então ele porta as três mutações, eles podem tirar amarelo, podem tirar azul, e podem tirar branco, então deixa eu pegar o celular aqui ó, eu vou aqui, querendo pegar o celular, ó, tá aqui de novo, aí ó, é muito bonito pessoal, se passar o dia todo brincando, ele fica no seu ombro, não quer sair do ombro da pessoa quando sobe, eu coloquei aqui nesse, essa gaiola, que aqui fica, ele fica entrando, fica saindo, tem esse poeirozinho aqui assim, aqui com o poeiro, ele fica mandando ó, já vai arengar aqui com o galóia de citaílios, aí ficou, já vai desce, tá com o galóia de citaílios, é bonito né pessoal, verde natural, existe várias mutações do rignet, esse aqui é um, chama-se um ancestral, é o mais simples, mas é um portador, portador de azul, ou de amarelo, ou de branco, o pai era portador de branco, pai azul, a mãe amarela, mas portava branco, pode tirar as três mutações, e pode vir o verde também, que é essa cor dele, se não, nós vamos aí, aqui é o leão, querendo montar o selar aí, querendo beliscar o selar, quer dizer, são aves bem dócil, quando é criado de novo, né, você cria de novo vinhachinho, fica bem dócil, se não fosse pessoal, eles, eram muito agressivos, casal de rignet aí, verde, mas portador, das mutações, amarelo, e azul, tem essa gaiola aí, ó, a vitória da limpeza, da gaiola, tem um alvinho limpo, tem frutas aí, como eles pegam bem o geló, banana, eles pegam, maçã, farinhada, todo tempo andando aí, nesse pleiozinho, estou curioso, quer saber o que está acontecendo, o celular fica querendo, beliscar o celular, é lindo, pessoal, você fica, todo tempo interagindo com eles, eles ficam no seu ombro, brincando, fazendo um carinhozinho neles, ó, são aves lindas, e aprende a falar algumas palavrinhas, eles são novos, já estou ensinando a falar algumas palavrinhas, eles aprendem, é igual um papagaio, do nosso original, eles falam, desde que você interaja com eles, né, ó, está doido para pegar o celular, essa é a fêmea, e aqui é o macho, acho bom ficar solto, está vindo agora para o meu dedo, olha aí, aqui é a Lia, como é linda aí, passa o dia todo assim, se você deixar brincando, aqui é o outro, já começou a querer, o macho, ele gola aqui no pescoço, tem uma listinha aí, no pescoceiro, isso aqui é o macho, olha aqui, são lindos pessoal, esse aqui quem puder possuir um ave dessa, criado dentro de nova, ele fica bem mansinho, esse é o Rignek, Rignek ancestral, que é o verde, vai ser o portador de azul, de amarelo, possível branco, já está começando a suviar, pequeno assovia, não é pequeno, pequeno assovia imita, imita o pichar, o boiadeiro, olha ele aí, eles vão aprender também a suviar, aqui é pequeno, vai pequeno, canta, ele já assoviu, e canta algumas coisinhas, assoviando, eles vão aprender, até falam pessoal, umas palavrinhas, isso aí pessoal, boa tarde a todos, quem gostou do vídeo aí, Rignek, verde, pet, criado de novo aí, bem mansinho, brincando, um casal aí, são irmãos, casalzinho aí, desunhada só, na mesma idade, olha, chegou no céu lá agora, aqui é a fêmea, muito bonita, são aves lindas pessoal, ela vai ficar bem maior ainda, do que isso aí, vai crescer mais, são aves muito bonitas, quem não for inscrito aí pessoal, se inscreva no canal, dê um joinha, viu, deixe seu like aí, Rignek verde, portador de amarelo, de azul, e possível branco, ó, novinho, criado de novo aí, boa tarde a todos, viu?